Eu, meu filho, já vou, aí tu cuida aí da casa, viu? Já vai pra onde? Eu não vou lá resolver as coisas na cidade? Tu pediu pra quem, me diga! Chega pra mim na cidade, obrigado eu pedi pra tu. Quando é pra mim sair, eu tenho que pedir, e tu não? Por favor! Fala assim, já vou! Tu vai fazer o que lá na rua? Ô, Ruxim, depois que tu assistiu aquele vídeo do chicão dos teclados, agora tu tá com essas tricuras? Não foi nada, meu filho. É porque o chicão é feio. E ela é bonita. Aí aqui tu sabe, minha filha, eu tenho que ter meus cuidados, por favor. O chicão é feio, o cartão é feio. Eu vou, pode deixar que eu vou. Eu vou. Pega o dinheiro lá. Não, que só quem resolve é eu. Pô, pode vestir o vestido teu, por favor? Pra quê? Não, desse jeito não vai não, tô te avisando. E o que é que tem que abrir vestida? Tá mostrando o tamanho de tudo. Por favor! Não vai me respeitar, nem negócio de tamanho de nada. Não, não vai me respeitar, nem negócio de tamanho de nada. Não, não vai me ir. Não vai me ir.